Pra quem vê o mundo em preto e branco, apesar de que a PMM vê o mundo em preto e branco Mas não é disso que eu tô falando, se conhecer essa igreja não estaria roubando Mas tia, tem gente que conheceu a igreja e por isso tá roubando Ó, cianos e oceanos passam e nesse mar de gente tão sendo leviata Cês tão sujando tanto o nome de Deus, pra mim ficou mais aceitável, deram o satã E aí pessoal, beleza? Rima, sou Logad aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rima, sou Logad aí, rapaziada, tamo junto, é nóis, falou Meu chão, então liga pros seus amigos e pede ajuda Sabe que o Dudu não se iluda Você falou que é casca grossa, nós é mais pra cima Tipo Buzz, eu sou casco de tartaruga Ei, não tem boss nessa casa Não tem mares sem prédio, é um tédio Porque o Dudu tava cansado dessa porra Eu que movimenta, eu corri e comprei o castelo Cê compra um castelo Só que esse mano aqui veio muito afoito Ele é o Buzz, que é tão infinito e além Mas você só quebrou no coito Eu não tô entendendo meu amigo Agora você sabe que você teve um treco Ele tá pensando que é o Buzz, então poder Vai se fuder, você é um boneco É diferente, eu fui o primeiro a fazer rima Tipo Soulja, que foi o primeiro a ter uma marca de videogame Eu não sou Buzz, eu sou um boneco Mas não é um objeto na estante Eu tive o meu próprio filme, teve quatro vezes Você que assistiu todo, eu fui infinito e avante Cenas lamentáveis, Dudu mesmo sem voz faz coisas inimagináveis Incomparáveis, tem coisas que pros MCs são apenas reparáveis Então, como é que você continua um legado que nunca acabou Meu mano, você é escória Ah, o cara fala Dudu pra caralho É porque você ainda tá lendo a minha história Ei, toda semana algo novo A gente pra frente do povo Fazeram todos os MCs que riu da gente lá em 2014 Olha aqui, não é pelo corrente no pescoço Não é pelo tênis no meu pé Não é pelo mar de monstro E nós que é o monstro nesse mar Você é só o Zé Mané Eu sou o Zé Mané Só que no mar, meu nome, eu tô nadando Você quer falar de corrente de boot Eu ganhei 20 mil, mas eu não tô ostentando Tá entendendo? Rap de verdade, tá ligado que você não compartilha Isso pra mim não é nada Rasgar essa porra É dinheiro pra minha família Faço uma rima pesada bolada Sabe por que que rimando agora eu te ataco? Você falou que eu quer a sua história Engraçado Eu sei todos os seus pontos fracos Tá entendendo, aliado Tá estudado Tá jogado, inteligente Continua cantando monstro Até percebeu o monstro que tá aqui na sua frente Eu percebi, pô Cê sabe que eu nunca fujo do perigo Só encosto o Tizu Todo mundo me ama o livro Mas todos os otários guerrearam comigo Nunca mataram comigo de verdade Cê não sabe qual é a minha Pode conhecer meu ponto fraco Mas se você conhecesse de verdade Sabia que eu não teria Calma lá Que você tá encostando em mim Só que rimando você não é eficaz Essa Tizu não é arte da guerra Mas essa fórmula mágica da paz Tá entendendo, rapaz Cê não tem ponto fraco Agora na ascensão Eu sou a imagem semelhança de Deus Obrigado, geral, pela voz Isso não é a perfeição Eu não sou a perfeição Mas tô perto Isso que me torna o mano mais esperto É porque no mar de monstro O mais perfeito é aquele que já nadou no concreto Ei, cê entendeu? É tipo racionais, tudo bom Mas eu perdi a minha paz pela fórmula Tá me obrigando aqui de furar moletom Só que rimando pra mim você é piada Cê não desmata É igual Flamengo, eu sou clube Nem moletom, hoje eu tô de regata Cê tá entendendo, ó piada Na humildade Eu faço aqui a rima louca Eu tô entrando na sua mente Não é um mundo de nada Então tira a peça do seu guarda-roupa Eu tiro a peça do meu guarda-roupa Eu não tô entendendo esse mano Fora meu espírito santo Ele é Flamengo Lá em São Paulo Cê vira corintiano? Ei Não tô entendendo Manuel, acabe com a sua vida Já que você vira folha Chama o casinha enxado pela torcida Aham Só que rimando, meu mano Aqui você não viu Pega o Corinthians Pega o Flamengo Nem se compara com a sua maior torcida do Brasil É difícil, irmão Cê tá pegando a visão Mas eu nunca sou Flamengo É alfinegro É desse jeito Eu ganho com o Corinthians E mantigo o meu respeito Bate o palma aí, família Aham 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 É mais do que depressão Tipo depressão Sabe que depois da batalha Sua falha não é cheira do banheiro Farou que esse é replay da da derrota Capa da replay Tem que acontecer primeiro E volta pra câmera Meu foco é do hip hop Mas além do foco da câmera Então é melhor você lutar MC que não é capaz, incapaz Mas você pode voltar nos pés Nunca foi camisa 10 Mas nem o camisa 10 do seu time Vai chegar nos meus pés E os atos são os cristalheiros Sabe que agora o repertório eu boto inteiro Vira o beat que eu sou cristalheiro O meu jadeiro derruba seu time inteiro E o meu jadeiro derruba seu time inteiro E sabe que aí vou derrubar seu corpo Sendo que mais seja irmão é pacto de sangue Aqui é cada um por si irmão E você é pacto de crente Chira o papo do lado igual Bloods e Clips Pois o doutor dominando mano Foram seus beats Vou acabar de sempre além de seus kits Mas você não é um crente Não te bota no crente com o beat Então só volta pra esse beat É o beat Mas sabe que eu vou mudar a sua vida Porque hoje em dia eu acordei com a shit De vencer Igualzinho a beat no feat com o MC Deixa nos comentários top 5 ou top 10 É o que você mais gosta Que do canal rapaziada Tamo junto Eu dominei essa desgrama Depois da derrota você não chora Amigão me banca e anda Até que é o que? Que é o que? Que que acha que quer? Que é por que que você tá rimando Falando que o cara é tão winks E tão uma batalha Ganha até duas vezes que eu tenho os anos Poxaça Você que é bom? Tá? Mas você não Reparou? Que resposta de bosta Tudo tá com bolsa Cheio de dinheiro Até me pisou Então Passou a polícia Muito sorte Tô voltando pro meu norte Que razão é ser otário Pelo que essa mina fazenda na minha mão Tô cheio de milhão Virem lá de fundiário Você tá falando que eu tô criando Junto agora Mano Você é uma sequela Rápido no diário Filho de seis ela Dono desse cara Sou príncipe da favela Sua rima é velha Você não entende Rap e corre na minhas artéria Você tá ligado Mano Cada me prospera Só que eu tô respirando Um ar de outra atmosfera Aê O bagulho é louco Eu sou guerreiro A diferença é que pra ganhar Eu não sinto o terceiro Como você quer falar Que já me ganhou na minha vida Sua mente tá no mínimo confundida Alva aí que eu ainda não acabei Tá querendo cortar Pra ser ideal Pois vão dizer que eu errei Mas aí mano Você não entende como eu sei Eu sei, sei Eu sei até que o sensei Sabe mais do que o sensei Mas sabe que esse cara Agora na rima ele cai Pois enquanto você tá querendo Tirar sua bandona de genin Se nem pro ocai Então me chama de senpai E aí Ele falou que esse tem batalha Não puxando Se tem nome de amiguinho E o tal do rima Na praça Tá longe da herança Mano, você não pegou essa parada Herdeiro, maldito Dono de tudo Dono nem ninguém Herdeiro de nada Pode tomar essa história Essa é minha obra-prima Da excesso que é de seso Estilo, acaro, boleias, rima Tá ligado, acatando Procidando Capitando O outro no que desejo Tá trabalhando O céu tá pensando Mesmo que eu tô te pensando Fala de nacional Vou ter que explicar O céu na esse ano Lá fora eu começo a gaguejar Tá me entendendo Você não vai lá pra fora Você já gagueja Aqui dentro Eu sei Sabe que eu sempre vou Tô botando Pra ser beat arrombado Ei Você tá achando que eu vou ser diferente Quando você tá saindo do limite Do meu estado Nunca Sabe que eu Sempre Você sou um pesadelo Porque você me enxerga Quando você tá se olhando Dentro do espelho Não que eu seja seu inimigo Nem seu amigo Então pode par Enquanto você Não se vencer Você nunca vai me superar Segundo round na casa Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima E Sem parar o joio do trigo Sabe que agora Vou topar nesse de roda Alguém pega o joio do trigo Olha a massa Que eu vou fazer um bolinho De aniversário Bota a derrota Sabe que o mundo Sempre faz O vagão O CHP Esquecendo o papel E eu dei nele Na verdade vai precisar De uma vela Uma, duas, três Parece aniversário Que você está comemorando Esse do processo Na verdade fala De nacional De todo o próximo ano Somando Somando Vez Dizendo para o pau As derrotas CHP já tá somando Uma, duas, seis Com vários números Porque agora De novo eu vou ganhando Não O que você está comemorando Não está contando Como você vai se encontrar Não, não, não Estamos esquecendo o palamento Sabe que nós não vão estar Desculachando Não é questão de me exaltar Não é questão de você ser a menor Mas enquanto eu vou ser com o TIC Vivendo com o inimigo Mano Você vai perder pra si só Eu não sou seu inimigo Não sou seu amigo Já você vai ptk Que pra vocês Eu não sou nada A parada É que enquanto vocês me veem como monstro Eu vou continuar Maldendo essa equiprada Com possessão No frio eu sou espectro Você não me mapa Tô no FIFA E você é espectador Então Mano é um fato Tudo passando de carro Ele não me matou Porque tava de quatro Carmeira Aqui no capital Mas sabe que Eu vou destroçar Em cima do instrumental Você tá possuído amigo O cara que te deu poder Foi o cara que fez pacto comigo Então Por isso que agora Eu vou seguir Com o Galma O VK já avisou Eu faço isso aqui Render Imagina então Quando eu vou vender minha alma Ei Você pode voltar Mas sabe que A vitória contra esse cara É lastimável Pois é tipo um quadro de basquiar Me mata Me revive Minha alma É neste mapa Mano Que se importa E eu tenho um apreço Você disse que é professor e técnico Então você que me ensinou Que valor não vale nada Não tenho preço Obrigado a todos Gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Ative o sininho Para receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Deixe nos comentários O que você achou do react O que você achou do vídeo Rapaziada Deixe nos comentários Top 5 Ou Top 10 MCs Que você mais gosta Aqui do canal RimaSolo HD Rapaziada Tamo junto É nóis Falou RimaSolo HD aqui RimaSolo HD RimaSolo HD RimaSolo HD